Você sabia que a Assembleia de Minas tem um arquivo fotográfico? Vamos lá ver como eles cuidam dos arquivos do nosso estado? Aqui o acervo fotográfico é higienizado. Tem todo esse cuidado, são materiais muito sensíveis. Depois de muito bem limpo e envelopado, vamos guardar na caixa e devolver para uma sala especial, bem geladinha. E aqui não tem só fotografias, tem também negativos e provas. Agora temos uma missão para você, cidadão. Alguns deputados de 1947 até 1975 estão sem fotografias. Ajude a completar esse álbum. Dá uma vasculhada aí na sua casa, com sua família. Esse trabalho é fundamental para preservar a nossa história. E aí E aí E aí E aí E aí